Ó, isso daqui é depois que ele foi embora, a mulher arrumou outro E olha a situação que ele ficou Manda, manda! Vou te deixar, vou te deixar, vou te deixar Por favor não implora, que homem não chora, e não pede perdão, e não pede perdão Ajuda um, ajuda um, ajuda um, ajuda um, ajuda um Você foi a culpada desse amor se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração, me fez chorar E me deixou num tempo sem saída Estou indo embora agora, o amor não implora Que homem não chora Estou indo embora agora A malha já está na hora Estou indo embora Estou indo embora agora, o amor não implora Você que machucou meu coração Estou indo embora agora, o amor não implora Estou indo embora agora, o amor não implora